E me agarrem novamente na levada Se prepara, quer se abra Eu respiro e falo a forma Me aritirem, tô a dor Joga essa conversa fora Eu sou anímica, tu não desliza igual o corte Recorte, recorte, parte, não decolo, fatia, eu aparo, decepio, picoto, rasgada E se passa e para, eu sou foco só de respirar, pode pagar, eu desolo Cort, corte, respirando, corte, corte, corte Me aritirem, é o toque Se eles querem um pilão, eu só vim pra deixar seu crano no meu slot Eu chego fazendo um rasante, no pique da magia, wave rastejante Cort, incandescente, fire, flow e jace, termina no rato, sai dando bastante Cintilante, você sabe que é interessante Sua cara de bicho sabendo que contra mim você nunca vai deixar Sem cabeças é mais elegante, só um hit, uma parte Ele é o gênio da respiração, esse mano é tão foda porque ele é brilhante A catona de linda, ela muda de forma da bote, que nem o resto era da cobra Tinhando na calma, a real da água, sempre volto na onda sonora Envenenado do D.B. agora, a ventania de fase chagoda Prazo na neva, no enxorga e de onde menos espera chegar a sua hora Boa, mousse e toque, só restou o ódio agora Pega meu tipo de esgrima, ele te deixa fatiado É fato, a pura só sai da barrinha, se você for digno de fazer estrago Até dormindo eu tô sonhando, que eu já chego retalhando esse otário Voando, dilacerando, todos eles seguem o raio Meu estilo fera, anima, acelera, rana, vale a tua watch Sente o que o olfato gera, mexe a blitera, respirando pra caralho Esse mano nem tá no topo do ar, deve ser só humanato Eu, 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 eu respiro e falo a forma Me aritira, entorador Oroga essa conversa fora Na casa de oníme, a casa não desligou o cor Eu, 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 eu Era melhor eu ter desejado, só que era te queimado Agora vai ser cortado, dergolado, rabiscado Uma choro, uma bi, uma beijo, o menor é debojado Já arranquei uma perna, de se deixar sem brazo Já logo daqui eu cortando, só pra te deixar frustrado No fim arranque a cabeça só pra não fazer merda No final eu disse colado, pega meu tipo de esgrima e ele te deixa fatiado É fato, a pura só sai da barranha se você for digno de causa estraga Até dormindo eu tô sonhando, que eu já chego retalhando esse otário Voando, divacerando, todos eles piquem um raio Eu estilo fera, anima, acelera, rana, velha, tua watch Sente o que o voto gera, mexe oblitero, respirando pra caralho Esse mano nem tá no topo do ron, deve ser escopo, mandato Eu, 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 eu respiro e falo fama Se a Argentina então adora, eu quero essa conversa fora É isso que eu nem me acalte, não desligo o alcohol Parte, recorte, parte, não degolo, fatia, eu aparo, descerto, eu fico alto, rasgado Nem cê passa, sem parar, eu só foco só de respirar, pode ir pra que eu te sou Cort, corte, respirando, corte, corte, corte E eles tiram o toque, se eles querem um piloto, só vem pra deixar sucrando no meu só So, 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 exterminado, descolado Eu vivo chapado, chapado, chapado Eu vivo chapado